Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu passei minha bike, ó galera Chavoso Então vamos dar um rolê nela Bora ver como é que ela ficou, bora pro vídeo Bom galera, voltemos e olha aí ó, naquele pique, moleque Bom galera, isso é muito bom Não tá nessa moto né, a bike provavelmente Galera, ficou muito rebaixado, só cuida Vocês viram galera, olha, tá rebaixado, tão vendo Aí ó, aqui ó, rebaixadona Galera, eu não rebaixei não, totalmente Porque se rebaixasse muito ia ficar muito ruim Então galera